Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá ensinando pra vocês a basicamente como tá vendendo as suas skins por dinheiro real Tipo assim, como assim dinheiro real? Tipo, automaticamente vai cair o dinheiro na sua conta Se você quiser vender pro Bitcoin, Ethereum, Paypal, vários outros métodos Se você quiser vender as suas skins, inclusive, ah eu tenho uma skin, eu tô precisando de dinheiro no Paypal Como é que eu faço isso, DN? Então mano, há pouco tempo agora lançaram um novo site aqui, né? Que eu vou mostrar, vou explicar pra vocês tudo certinho como funciona Mas inclusive eu vou falar pra vocês, rapaziada Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal Porque tá tendo sorteio quase todos os dias Como nesse vídeo tá tendo Se caso esse vídeo bater 100 likes, eu vou sortear qualquer coisa No valor de 5 dólares mais ou menos aí pra vocês, beleza? Se você quiser participar, é simples É só você deixar o like, se inscrever no canal É muito importante comentar o número de 1 a 100 aqui do canal, beleza? E você já vai tá participando Bom, rapaziada, skin cashier, beleza? Ele tem suporte pra vários, né, países Inclusive o suporte é muito bom Porque eu pedi aqui algumas informações E eles responderam bem que na hora, entendeu? Tipo, na hora não, é uma questão de um minuto assim, né? E certo, o que a gente vai fazer aqui, rapaziada? Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona pra vocês Primeiramente, vocês não vão ter preocupação em entrar em site Que eu vou deixar um link nos comentários fixado aqui pra vocês O link pra vocês tá fazendo a referência ou coisa do tipo, entendeu? Qualquer coisa que vocês precisarem saber Vai tá aí na descrição, beleza? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, rapaziada Quanto que tá valendo meu inventário hoje, né? Tipo assim, tem muitas skins que ainda tá em trade lock Que a gente não consegue tá fazendo avaliação E essas coisas do tipo Mas só pra ver uma média aqui Quanto tá valendo o inventário? Ó, mano, meu inventário tá valendo 3.366 Eu não acredito que dá esse valor vendendo por lá, certo? Porque é diferente, são plataformas diferentes, né? Então deve dar um pouquinho a menos Lembrando, como eu vou vender pro PayPal Eu não sei se o PayPal tem taxa Então por isso que eu vou testar isso em vídeo com vocês, beleza? Ó, galera, eu vou deixar o link aqui de referência Aqui na descrição pra vocês Na descrição, não, nos comentários É só você clicar Fazer o login, é totalmente seguro Já avaliei, já conferi se tem algum método de scan Então por isso que eu falo Clica no link que é mais fácil da descrição, tá? Aí o que você vai fazer, galera? Aqui você pode trocar sua bandeirinha do Brasil, beleza? Dinheiro instantâneos 100% seguros Sem taxas ocultas A taxa é bem baixa, entendeu? Tem taxa sim Tem taxa sim Eu acho que não tem Não, pera A taxa é um pouquinho só, galera A taxa é bem baixa mesmo Porque eu acho que eles compram as skins pra vender Eles não pagam o valor total delas, entendeu? Eles pagam um pouquinho mais abaixo Mas, pô, velho, né? Bem melhor, né, mano? Bem melhor você vender aqui, ó Aí você clica em vende suas skins, entendeu? E o que você vai fazer, galera? Automaticamente, você vai poder introduzir, digamos que, meu cupom aqui No caso, eu introduzi o cupom do CSR, né? Pra pelo menos ter um código Porque eu não posso introduzir o meu Mas aqui, se você não clicar no link Tem um cupom que é o DNXCSGO Tudo maiúsculo, né? Você coloca lá o cupom DNXCSGO Tudo junto e tudo maiúsculo, né? E você vai estar podendo ganhar um bônus, mano O meu vai dar um bônus do caramba Que eu fiquei sabendo O cara falou aqui que dá 3 dólares de bônus Não sei se você vender aqui Eu não sei Eu não sei Dá um bônus aí, mano Só sei disso, velho Ó, galera Vamos ver aqui, mano Tem a Carrot Hot Desert Eagle Conspiração Mano, o que eu vou vender aqui pra nós, velho? Deixa eu ver aqui, galera Vamos vender, então, uma USP, né? Vamos vender essa M4 Converter E deixa eu ver Eu quero ver se está chegando tudo certinho, tá, mano? Vamos ver Essa USP aqui que eu não curto muito ela, mais ou menos E essa Galil que eu não uso Tá, beleza Deixa eu ver se eu vendo mais alguma coisa, galera Porque aí a gente, né? Fica bonado na grana Ou embolado na grana, né? Inclusive Beleza, eu vou vender só esses itens mesmo Quase 6 dólares Vai dar, em média, uns 30 reais pra lá, mais ou menos Vamos cá, obter o dinheiro instantaneamente No caso, eu estou ganhando 17 centavos por código promocional, né? Vamos ver aqui Enviando oferta Ele vai enviar oferta pro meu identificador móvel E aqui, galera O mais interessante é isso aqui, ó SkinCastBot0015 Level 10 E o negócio Aceitar a oferta Vamos ver se é ele aqui, ó SkinCastBot0015 Tá vendo, ó? Aí você aceita As skins, né? Você aceita Minha tela está dando umas piscadinhas assim, né? Vamos ver aqui que eu vou pegar Pera aí, mano É porque eu estou em tela cheia ali Está bugando o negócio, velho Está bugando o outro, velho Deixa eu tirar do tela cheia aqui Vai desbugar Mas beleza, ó Coloquei aqui meus itens, né? Vai chegar a oferta comercial aqui Eu vou aceitar aqui E aí é só esperar Estar acreditando Esse valor Digamos que na sua conta do PayPal, né? No PayPal não, né? Agora vai Só confirmar a troca aqui Aí, ó Apareceu aqui já, ó Pagamento 6 dólares, né? Veja meu saldo Aí, galera O que você vai fazer, mano? Pera aí Não, calma, calma, calma É aqui, ó 6 dólares Está vendo? Vocês têm 6 dólares Deixa eu colocar no meu perfil aqui Perfil Calma, calma, calma Perfil Beleza Perfil Como funciona? Aqui, ó Sacado Nossa, eu estou boiando aqui, mano Aí, o que você vai fazer, galera? Tenha o seu valor Insire seu valor 6,03 Que é 6 dólares, né? Você pode escolher PayPal, né? Ethereum Bitcoin Ah, mas só que tem os valores mínimos, né? No caso, PayPal é tranquilo, galera Engira seu endereço do PayPal Vou lhe ler aqui Pera aí Ok, mano Ok, rapaziada PayPal Obtenha A taxa é só 13 cents, né, mano? E vamos lá, galera Ó Está tudo certinho aqui Deixa eu só dar uma conferida aqui, galera Aí, rapaziada Chegou certinho Não deu nem tempo Foi na hora que eu postei Eu tinha até dado uma bugada Porque, né? Eu não tinha visto Mas chegou tudo certinho aqui Não sei se eu posso mostrar isso aqui, velho Pera aí Deixa eu ver se eu posso mostrar Posso, né? Não tem nada demais, não É, galera Está vendo aqui, ó Basicamente É... Chegou aqui Eu espero que não esteja nada de errado Mas está aqui, ó Certinho no meu saldo do PayPal Entendeu? Tudo de acordo E é isso aí, rapaziada Espero que eu tenha passado Essa dica para vocês aí Que esteja... Que funcione, né, mano? Eu dei até uma... Mano, foi muito rápido, rapaziada Os caras foram insta Insta deposit, tá ligado? Se você quiser ganhar um dinheirinho assim Querendo vender suas skins Querendo fazer essas coisas Vai lá, mano Vende lá, tá ligado? Porque talvez valha a pena Para você aí Tentar fazer um profit Entre aspas, né, mano? Vai lá que vale a pena Beleza, galera? O link está na descrição Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tchau